Bem-vindos a mais uma TV Axo, aqui diretamente dos estúdios da Quadricast. Hoje, um assunto bastante técnico, porém importantíssimo para você que é comerciante, para você que é cidadão e que lida com várias situações que nós já vamos explicar antes. Vou chamar aqui ao meu lado o Dr. Newton César, vice-presidente da Associação Comercial de Sorocaba. Muito obrigada pela sua presença aqui nos nossos estúdios e participando também, trazendo toda a sua expertise aí nesse assunto importante que a gente já vai comentar o que é. Obrigada pela participação. Eu que agradeço esta oportunidade quando recebemos aqui o engenheiro Marcos, o superintendente do Inmetro, que nos dará a oportunidade de conhecer não só um pouco mais a instituição, como também todas as nuances que envolvem esse tema e esse órgão tão importante. Exatamente. Então, já vou fazer as honras. Marcos Helena Gerson de Oliveira Júnior é o superintendente do Instituto de Pesos e Medidas aqui do Estado de São Paulo, IPEM. Muito obrigada. Visitando aqui Sorocaba hoje, né, Marcos? Obrigada pela tua presença, pela tua participação e pelos esclarecimentos que virão aí e para todo mundo que está nos assistindo diretamente pela TV Axo. Meu abraço, Larissa, para você e para o Newton. É uma grande oportunidade de estar aqui e tentar desmistificar um pouquinho também da atuação do IPEM, que muitas vezes os comerciantes não entendem realmente, não sabem que o IPEM é um órgão em apoio a eles, mais do que qualquer coisa. Exato. Confunde com o PROCON, confunde com um monte de coisa, né? Exatamente. Confunde até com o Inmetro. Exatamente. Bom, então, para esclarecer, eu só vou apresentar aqui o currículo do Marcos. Marcos é ex-presidente do Inmetro, engenheiro de fortificação e construção. Olha, eu nunca tinha visto essa formação. Desculpe minha ignorância, mas maravilhoso. Mestre em engenharia de transportes, ambos pelo Instituto Militar de Engenharia, pós-graduada em governança corporativa pela FGV, experiência em gestão em tecnologia, regulação de mercado, pesquisa científica e administração pública. E aí tomou posse como superintendente do IPEM em janeiro deste ano. Então, eu gostaria que o senhor primeiro explicasse para quem está nos assistindo o que é o IPEM e o que faz o IPEM para deixar tudo bastante esclarecido para todo mundo. Larissa, antes de mais nada, se me permite esclarecer um pouquinho esse título de EGE ou de fortificação. São em construção, de onde vem isso? Até porque tem uma figura ilustre no estado de São Paulo que tem o mesmo título, que é o governador do estado. O governador Tarciso tem o mesmo curso e o mesmo título. Mas quando a gente é acostumado a falar de engenharia civil, de onde vem esse título de engenharia civil? Então, a questão de 200 anos atrás, só existia um curso de engenharia no Brasil que era o do Instituto Militar de Engenharia, que formava todos os engenheiros brasileiros. E todos eram militares. E surgiu no final do século XIX a necessidade de formar engenheiros também para o mercado, não só militares. E aí foi criado o curso de engenharia civil em separação com esse curso de fortificação e construção. Então, esse curso é a mesma coisa que a engenharia civil, só que por razões históricas ele manteve o título de engenheiro de fortificação e construção. Mas é um engenheiro civil com as mesmas competências. Mas o título de diploma realmente é engenheiro de fortificação e construção. Eu achei maravilhoso. Diferenciado e, claro, histórico também. O Instituto de Engenharia é famoso aqui na nossa região. Já houve até algumas ações aqui na Câmara Municipal em relação a isso, para realmente, vamos dizer assim, esclarecer e enaltecer este nome que foi tão importante para a nossa história da construção e de tudo mais, desenvolvimento todo aqui do nosso país. E aí vamos para o IPEM, Instituto de Pesas e Medidas do Estado de São Paulo. Muitas vezes se confunde com o PROCON, porque ele tem um papel, muitas vezes, de ajudar na defesa do consumidor. Muitas vezes se confunde com o IMETRO, porque ele tem uma delegação do IMETRO para realizar algumas atividades, mas ele é uma autarquia estadual. Ele é de São Paulo. É um instituto que trabalha as questões metrológicas e as questões, vamos dizer assim, de vigilância de mercado, de regulamentos que são expedidos pelo IMETRO. Então, nós temos a delegação do IMETRO para, no Estado de São Paulo, representar o IMETRO em prestação de serviços e na fiscalização dos seus regulamentos. Até porque o Brasil é um continente e não teria como o IMETRO sozinho dar conta de tudo isso. Então, o IMETRO tem uma delegação com 26, traz 24 institutos estaduais de pesquisas, espalhados pelo Brasil todo, e duas superintendências do próprio IMETRO, que executa isso no Rio Grande do Sul, Goiás, e no Distrito Federal. E, por curiosidade, o IPEM de São Paulo é até mais antigo que o IMETRO. Nós somos irmãos mais velhos do IMETRO. O IMETRO surge em 73 e o Instituto surge em 67. Então, o IPEM é o irmão mais velho do IMETRO. E, por isso, que, às vezes, acaba se confundindo esse papel. Então, eu diria que o papel principal do IPEM aqui no Estado de São Paulo, duas vertentes principais. Um é trazer a segurança nas medidas através da prestação de serviços na área de instrumentos de medição. Então, para os nossos associados, para as pessoas comuns, aqueles instrumentos que são utilizados nas relações comerciais, que são utilizados como provas judiciais, eles têm que ter garantia de medição. Então, entra a balança de supermercado, a bomba de combustível, entra o esfignomanômetro, o medidor de pressão, porque a saúde também entra nessa definição, o radar de velocidade, que pode gerar uma prova judicial. Quem é pego num radar desse tem que ter a garantia que esse instrumento estava ferido. Sim. E o popular bafômetro também é outro instrumento que é controlado pelo IPEM, porque esse pode condenar até uma pessoa à cadeia. Então, você tem que ter, num processo de defesa, o cidadão tem que ter a garantia que aquele equipamento estava corretamente aferido. Então, essa é uma linha de ação do IPEM nos instrumentos. E a segunda é na segurança de produtos, aqueles produtos que são regulamentados pelo IMETA. Então, quando nós compramos um brinquedo, por exemplo, tem aquele famoso selozinho do IMETA, que é obrigatório, e o IPEM tem que verificar se aquele instrumento que está lá na prateleira, sendo vendido para o consumidor, ele está realmente verificado pelo IMETA, se tem aquele símbolo. E aí, entra outros produtos, como capacete de moto, pneu de carro, de moto, etc. São produtos que envolvem segurança, botijão de gás, que são também regulamentados pelo IMETA. Bastante coisa. Eu estava dando uma olhada no site do IPEM, é bastante, eu falo que é bastante trabalho. Aliás, tem alguns números aqui, doutor Nilton, que eu quero citar. Olha, são mais de 2 mil instrumentos de medição anualmente. 2 milhões. 2 milhões, olha, eu errando. 1 milhão e 400 mil produtos certificados, mais de 560 mil produtos têxteis e mais de 370 mil produtos pré-medidos. É muito... E assim, vocês já falaram que você divide em setorizações e tudo mais, mas é um volume muito grande de aferimentos e condições. E eu gostaria de... Doutor Nilton, se eu quer, por favor, se reunir a nós aqui, fazer alguma pergunta, fique à vontade. Olha, nós temos que aproveitar ao máximo esta oportunidade que estamos tendo aqui hoje para levar ao nosso associado o conhecimento, não só sobre o IPEM, mas das obrigações que o comerciante tem, por exemplo, na venda dos produtos. Nós sabemos que existe uma certificação que é expedida pelo Imetro, através do IPEM, que muitos produtos devem ter para que eles possam ser colocados à venda, não só para que tenham ali quantidades, medidas corretas, mas também que proteja a saúde e a segurança do consumidor. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa exigência, principalmente pelo fato de que muitos produtos são vendidos aí nas ruas de maneira irregular e que não contém essa certificação. Tanto do ponto de vista... Eu gostaria que você dissesse do ponto de vista do empresário e do ponto de vista do consumidor, para que o consumidor se atente e somente adquira produtos que contenham essa certificação. É interessante que muitas vezes se confunde o empresário é consumidor também. Tanto no produto de consumo quanto quando as empresas compram de empresas. Então, por exemplo, uma construtora compra cimento. Esse cimento é um produto certificado. Então, essa certificação garante para a construtora que aquele cimento que ela está comprando tem determinadas características. Se não tivesse esse sistema, a construtora teria que ter um laboratório para ensaiar o cimento para ver se ele poderia ser usado na obra. Porque, afinal, a responsabilidade vai ficar na mão da construtora. Qual seria o custo disso? Meu Deus, não disse. Então, agradeço também a pergunta, Nilce. E essa oportunidade de a gente entender um pouquinho. O IPEM trabalha junto com o Inmetro na área chamada de infraestrutura da qualidade. Então, qualidade é um valor essencial para quem comercializa. Quem está colocando o produto no mercado, quem está produzindo, ele está vendendo qualidade de produto. Não conheço uma empresa que faça a propaganda dizendo assim, meu produto não tem qualidade, mas pode comprar. Todas que eu conheço vão dizer que o produto tem determinada qualidade. E qualidade envolve tanto a sua capacidade de desenvolver a qualidade no produto, quanto de comunicar essa qualidade. Como é que eu garanto que o meu produto tem qualidade? Às vezes é fácil para uma grande empresa que tem uma marca consolidada. Então, se a gente pensar numa Apple da vida, qualquer produto que ela colocar, as pessoas vão confiar porque tem um nome. Mas a nossa realidade, a maioria são pequenas e médias empresas. Então, como é que ela comunica a qualidade? Algumas coisas são fáceis do consumidor perceber, outras nem tanto. Então, se eu vou vender, por exemplo, um roteador de internet, como é que eu vou saber que o roteador tem determinada velocidade? E aí entra a questão de certificação de produtos. E aí nós podemos dividir alguns campos. Então, existem alguns produtos que não têm certificação. Não existe certificação para esse produto. Ele pode ser vendido por uma série de motivos, um causa-risco, etc. Existem produtos que têm a certificação obrigatória, que nós dizemos. Nós dizemos, como por exemplo, o brinquedo. O brinquedo tem certificação obrigatória. É contra a lei no Brasil você vender qualquer brinquedo que não tenha passado por um processo de certificação. E existem produtos que têm certificações voluntárias. Você pode certificar ou não. O que mostra para a gente que a própria certificação tem um valor em si mesmo. Por que que numa certificação voluntária eu faria a certificação do produto? Porque eu quero comunicar que ele tem algo a mais, que ele atende determinadas regras. Foi aferido. Foi aferido. Porque por trás de um processo de certificação tem testes de laboratório e uma inspeção de linha de produção. Então, um brinquedo, por exemplo, ele vai passar por centenas de testes. As pessoas nem imaginam. Por exemplo, pouca gente sabe que existe uma coisa chamada garganta padrão. Então, tem um equipamento que simula a garganta de uma criança em que você vai inserir o brinquedo lá dentro para ver se não engasga caso ela, por algum motivo, bote isso na boca. Ele não pode ficar engasgado. Ele pode não entrar ou pode entrar direto, mas engasgado ele não pode ficar. Travar ele, né? Então, é um teste que é feito. É feito o teste de toxicidade, né? De verificar se tem tintas tóxicas nesses brinquedos. E isso é um problema grave de você estar comprando um brinquedo sem certificação. Você está colocando o produto tóxico na mão do seu filho que pode estar contaminando aos pouquinhos e depois você só vai descobrir lá no final que ele foi submetido a um processo de envenenamento. Então, esse processo de certificação ele traz uma garantia de qualidade e um importante instrumento de propaganda de uma empresa. Posso contar um pequeno case? Claro, deve. Uma empresa que fabricava panelas de pressão, outro objeto certificado, lá de Minas Gerais. Eu gosto muito que esse exemplo é bem elucidativo e é um exemplo real. E ela reagia a fazer a certificação do seu produto. Não, é muito caro. Vou certificar. Vou ter que pagar uma certificadora. Vou vender sem a certificação. Só que chegou um momento que ela não aguentou mais fazer isso. E aí contratou uma certificadora. Passado dois meses, falava do dono da empresa. Se eu soubesse, eu tinha feito isso antes. porque ele descobriu que a chapa de alumínio que ele estava comprando para fazer a panela de pressão dele estava com uma espessura menor do que ele estava pagando. Então, ele estava pagando por uma determinada espessura e estava recebendo 10% a menos. Você não consegue medir isso em uma reguinha dentro da sua fábrica. Você precisa de um teste, de um laboratório, instrumento de precisão para testar isso. E quando ele fez o processo de certificação, só a economia que ele teve na matéria-prima jamais o que compensou porque ele pagava de certificação. Ele achou que estava fazendo para os outros, mas na verdade foi para ele essa certificação. E esse é um desafio cultural porque a grande maioria das empresas, eles acham que isso é uma obrigação que eles têm que cumprir. Então, se eu cumprir com o mínimo de dor de cabeça, melhor. Só que isso é um instrumento até de controle da qualidade do seu próprio produto. Ele traz benefício para si mesmo. E aí eu aproveito até a fala do Newton, como tem muito desconhecimento. E aí um dos projetos que nós estamos criando no IPEM hoje é um projeto de educação voltado não só para os consumidores, mas como para as empresas para mostrar essas regulamentações, os benefícios que existem desse tipo de situações de serviços. Quais os serviços a gente pode prestar também em apoio ao setor produtivo, no desenvolvimento de produtos, de novas tecnologias, sistemas de medição. A gente precisa repaginar isso e isso passa por uma necessidade de melhor comunicação do próprio IPEM. Às vezes, fica muito mais conhecido por uma questão até repressiva, fiscalizando o mercado, do que mostrar que isso é só um braço. O outro braço é de apoio. O IPEM é essencialmente um organismo como é no mundo inteiro de apoio ao desenvolvimento econômico, através de um controle de qualidade, de uma vigilância de mercado. Ele não é, em si, um instrumento punitivo. Por exemplo, essas certificações que o senhor comentou, as obrigatórias são aquelas que podem causar danos à saúde, à segurança e ao meio ambiente. E tem as certificações que o senhor falou que a pessoa pode falar, eu quero certificar meu produto porque eu quero que meu produto seja bom para o mercado. Como que a empresa pode fazer esse processo para certificar o produto dela mesmo que não seja obrigatório? Aí entra um sistema interessante que é o chamado sistema de acreditação. certificação é a certificação do produto ou do processo. Então, existe certificação de processo, inclusive até de pessoas. Quem certifica é chamado de certificador. Essas certificadoras em geral são organismos privados, organismos de mercado. Mas para fazer uma certificação ele precisa se acreditar junto ao Inmetro. Aí nós estamos falando Inmetro nível nacional. Ele é o organismo acreditador brasileiro. então ele pede uma acreditação para poder fazer determinado escopo, ou seja, determinado produto. Então, a Larissa quer montar o organismo de certificação dela, a certificadora Larissa Vasconcelos, ela vai pedir lá para o Inmetro que quer uma acreditação de escopo para fazer brinquedos. Ela vai sofrer uma auditoria, vai ver se ela sabe fazer os ensaios, se ela sabe, na verdade, analisar os resultados de ensaios, se ela sabe ir na linha de fabricação de uma empresa, ver como está sendo fabricado, se está de acordo com aqueles testes, etc. Aí ela recebe uma acreditação. Aí ela pode ser contratada para fazer a certificação de produto. Então, o lojista tem que procurar um organismo acreditado pelo Inmetro para poder fazer a certificação do produto dele e levar o caso que ele tem para poder montar um plano de certificação, etc. E é uma contratação de serviço. Perfeito. E no caso de produtos importados, por exemplo, alguém que quer importar brinquedos, como é que ela tem que fazer para certificar isso, já que é brinquedo e a necessidade de dar certificação? Então, qualquer produto importado que tenha regulamentação de venda no Brasil, independe se é fabricado aqui ou é fabricado lá fora. Ele tem que passar pela mesma regra. Então, ele precisa fazer um processo de certificação por um organismo acreditado pelo Inmetro. Os testes de laboratório, caso a caso, dependendo do regulamento, podem ser feitos obrigatoriamente no Brasil ou podem ser feitos lá fora por laboratórios acreditados dentro de um sistema internacional. Então, o Inmetro, como é signatário de um sistema internacional de acreditação, ele pode aceitar testes de laboratórios feitos no exterior em vários casos. E na hora de certificar uma linha de produção, por exemplo, imagine que está em outro país essa fábrica de brinquedos. E a Larissa, lembra da Larissa Vasconcelos, certificadora? Ela vai se deslocar lá para esse país e vai fazer a verificação da linha de produção lá para poder entrar o produto aqui no Brasil. Ela está assumindo essa responsabilidade, ela como certificadora. Então, ela quer, eu preciso ir lá, ver em loco isso fabricado, que aquele mesmo brinquedo que foi ensaiado é o mesmo que está saindo da fábrica. então ela vai lá, se desloca, realiza a inspeção que ela precisa ser feita, geruna a documentação e aqui no Brasil ela pede o registro do produto que está sendo importado. Agora, existem casos em que os selos de certificação em produtos importados vêm de maneira falsificada, isso acontece aqui no Brasil? Acontece, acontece muitas vezes até em plataformas de comércio, tem tantas plataformas de comércio eletrônico aí hoje, que tem até algumas plataformas que colocam a venda de um determinado produto, um caso que eu posso citar que acontece muito são as balanças, essas balanças de supermercado, então já tem produto que vende até com a falsificação do fabricante, dizendo que é da empresa X, na verdade não é, e dando opção com ou sem selo do Inmetro, sem selo do Inmetro e com selo, mas é um selo falso, então para ela é simplesmente uma estampa que ela está colocando lá, e aí é muito difícil combater porque está vindo de comércio eletrônico, às vezes vem descaracterizado pelo correio, então é um desafio muito grande de fiscalização dos próprios plataformas eletrônicas, e o IPEM tem começado a estabelecer até uma parceria com as principais plataformas para definir alguns procedimentos para evitar esse tipo de coisa. E o IPEM tem uma fiscalização das plataformas ou daquilo que é comercializado através dessas plataformas? Tem sim, tem sim. Pelo menos a gente conhece. E é uma, por enquanto, é um sistema bem artesanal, então basicamente tem um fiscal do IPEM olhando todo dia lá nas principais plataformas, olhando os produtos e verificando quais aqueles produtos que estão violando as regras que o IMEM estabeleceu, inclusive, para comercialização em plataforma. Então tem regrinhas, tem que estar o selo exposto quando for objeto de certificação, tem que ter determinadas informações técnicas e quando verifica que isso não está de acordo, é feita uma notificação da mesma forma como acontece no comércio comum. Então a lógica é a plataforma eletrônica como se fosse uma loja de comércio. Se está vendendo lá alguma coisa de forma irregular, tem que fazer uma notificação. No início até se mandava para a plataforma pedindo, quero saber quem é o vendedor que eu quero fazer uma notificação. E algumas plataformas disseram, olha, não posso revelar porque eu tenho um acordo de confiança, não sei o que, então está bom, então vai para você. Aí começamos a notificar as plataformas. Aí a maioria já mudou de postura, já entrega, já tira do ar, já diz quem é o fabricante. É, evitador de cabeça. E aí começa uma autuação. Recentemente teve uma grande plataforma, não vou citar o nome, mas que no último ano ela pagou já 280 mil reais de multas por causa de alguns produtos que foram colocados irregular, não por culpa dela, mas por empresas dentro do sistema de anúncio dela. E ela nos procurou porque ela quer estabelecer instrumentos de controle para evitar que esses produtos cheguem na plataforma dela. Que maravilha. Então essa é uma forma que a gente vai orientar que é uma forma de defesa também do comércio constituído que estão na físico, que hoje está obrigada a concorrer com as plataformas digitais e não pode ter um tratamento diferenciado. Ele não pode ser sujeito a uma fiscalização do IPEM e a digital não. Os dois têm que estar na mesma regra. Perfeito. A pessoa também que recebe esse produto, ela também, o que ela pode verificar ali? Claro, a gente não tem conhecimento de causa, a maioria dos consumidores mas o que ela pode verificar ele fala, não, esse produto realmente não é certificado, o negócio está tudo errado aqui porque a pessoa também pode denunciar. E assim também tira um comerciante que está fazendo de forma errada, rodando até danos a essa pessoa, vamos dizer assim, dependendo do produto. Isso chama a atenção, Larissa, como é importante uma campanha de educação para as pessoas saberem realmente quais são os produtos que são certificados que estão no dia a dia dela. E temos que desenvolver formas de fazer isso através de aplicativos, de uma forma até mais amigável. Então, tudo isso está dentro desse projeto educacional que nós estamos trabalhando lá dentro do IPEM. Agora, são alguns que são de conhecimentos comuns. É difícil uma pessoa que não saiba que, por exemplo, um brinquedo não tem uma certificação obrigatória. Então, na plataforma, por exemplo, digital, tem que estar lá exposta a informação de quem é a certificadora, do selo, de certificação, etc. não está ali, opa, alguma coisa está errada. E aí, vale uma regrinha geral para tudo. Qualquer consumidor brasileiro, qualquer empresa, está na dúvida se um produto é certificado, se não é, usa a ouvidoria do IPEM. Coloque essa questão para a nossa ouvidoria. Então, seja por e-mail, ouvidoria, arroba, ipem.sp.gov.br Pode repetir, por favor. ipem.sp. Agora, IPEM, vamos lá, ouvidoria, arroba, ipem.sp.gov.br ou pelo nosso 0800, nós temos 0800 para isso, que é o 0800 013 05 22, 0800 013 05 22, ou, como se faz hoje em dia, entra no Google e bota IPEM São Paulo. Vai aparecer a página, vai ter todas as formas de comunicação. E coloca a questão, porque nós somos obrigados a responder. Então, garanto para os nossos consumidores, não vai ficar sem resposta, porque senão a gente recebe até penalização por causa disso. Nós temos um prazo e temos que dar uma resposta e é nossa intenção dar todo esse tipo de resposta para poder orientar os consumidores com seus direitos. E o consumidor também pode utilizar esse mesmo caminho quando tiver em dúvida se determinado produto que ele está colocando a venda deve ou não ser certificado, porque muitas vezes o comerciante adquire um produto sem certificação e ele coloca a venda e é interpelado pelo IPEM por não haver a certificação e muitas vezes é até multado porque não tem essa certificação. Exatamente, Nilton. os próprios vendedores podem recorrer à ouvidoria, mas eu recomendo um outro caminho também para o comércio e talvez aí a própria associação comercial possa ajudar muito. Nós temos o IPEM tem 18 delegacias regionais espalhadas pelo todo o estado de São Paulo. Então, aqui em Sorocaba nós temos uma delegacia regional e esses delegados são os representantes do IPEM dentro dessa região. então a própria associação comercial com eventos de esclarecimento aos lojistas buscando a delegacia para participar desses eventos para poder passar as orientações tirar dúvidas nós estamos inteiramente à disposição para fazer isso. Então a equipe que está em campo é a equipe aqui da delegacia regional de Sorocaba. Então, traga o nosso delegado para junto levem questões para ele façam reuniões periódicas todos os caminhos são válidos para ter uma orientação mais próxima possível dos nossos comerciantes. porque nós entendemos os comerciantes como o nosso público-alvo a gente precisa ajudar eles para entrar ficar dentro da conformidade a gente não quer simplesmente combater e tirar do comércio não a gente quer ajudar a que eles entrem no compliance e sigam todas as regras que estão previstas. Perfeito. Queria que também você trouxesse das maiores demandas atendidas aqui pelo IPEM na região que geralmente traz mais irregularidades quando vocês estão fazendo fiscalização eu sei que é abrangente mas conseguir trazer um ponto ou outro para as pessoas até ficarem mais atentas e tudo mais. Um caso que está sendo no Brasil inteiro é bomba de combustível então infelizmente tem um tipo de fraude que a gente chama de fraude digital que ela ocorre com microchips que são colocados dentro da bomba para gerar pulsos eletromagnéticos e fingir que está abastecendo mais do que realmente está sendo abastecido. Qual é a dificuldade dessa fraude? Você consegue acionar ou desligar para o controle remoto. Então na chegada de uma fiscalização do IPEM você pode desligar a fraude e se você for pela metodologia convencional verificar os ventilidos vai passar vai parecer que está tudo ok e ainda vai fazer uma propaganda o posto vai dizer olha o IPEM teve aqui semana passada está tudo certinho e na verdade ele está com uma fraude colocada. Só que nós temos uma equipe técnica também muito boa que está trabalhando com isso nós temos um laboratório de fraudes de bombas de combustível único no Brasil que identifica e a gente consegue pegar muitos casos. Então esse é um exemplo que acontece e está acontecendo em todo o estado mas nós estamos trazendo também novas tecnologias existe um novo tipo de bomba que a partir desse ano é a única que pode ser fabricada e tem um processo de assinatura digital nessas informações. com isso a gente acredita que vai conseguir inibir bastante esse tipo de fraude mas é um processo de troca de bombas que ainda vai levar algum tempo mas o que estamos percebendo nesse início quem trocou essa bomba quem já colocou essa bomba nova já está fazendo uma baita propaganda bomba antifraude com assinatura e tal e está já meio que forçando o mercado a acelerar essa troca de bombas então bombas é um exemplo é venda de uma série de produtos sem a certificação do Imeto como brinquedos é outra uma outra que acontece muito é os chamados pré-medidos que a gente não falou aqui mas existe uma categoria de produtos que são aqueles que são medidos longe do olhar do consumidor então tem regulamentos específicos que garantem que essa medida tem que estar de acordo um saco de arroz de um quilo tem que ter um quilo não pode ter 950 gramas tem uma tolerância permitida em lei tem mas passou dessa tolerância que é bem pequena pode ser multado sim por estar com peso irregular aí entra também volumes uma coisa que pouca gente sabe o pescado sabe aquele pescado aquele peixe aquele bacarau que tem aquela quantidade de gelo ali existe um limite o peso em gelo que pode ter naquele naquele peixe então isso tem regulamento isso é verificado e por exemplo na semana santa a gente acaba fazendo muita verificação desse tipo de pescado e pega muita irregularidade que está com o peso acima do permitido em gelo e aí eu aproveito para puxar a importância dessas datas importantes ao longo do calendário então começando a nos aproximar por exemplo do dia da criança a venda de brinquedo é muito grande aí nós fazemos algumas operações especiais específicas em brinquedos e às vezes parece que é só na época do brinquedo que faz o ano todo só que quando tem essas datas a gente tem um efeito pedagógico como está todo mundo prestando atenção aumenta muito o volume é hora também da gente comunicar melhor e dizer olha nós fazemos fiscalização de brinquedo aí a pessoa pode ter na cabeça que ao longo do ano todo ela pode recorrer em caso de irregularidade na páscoa também chocolate faz operação chocolate vários passos até de marcas famosas infelizmente são pegos com irregularidades no peso e aí é título de curiosidade o refrigerante tem um percentual mínimo de gás que o refrigerante tem que ter então o IPEM também tira a amostra e verifica a quantidade de gás que tem no refrigerante para ver se ele está com aquela porcentagem então aquele pessoal que às vezes tem uma fábrica de fundo de cristal e bota um pouquinho de gás ali estamos atentos também meu Deus é muita coisa não vou fazer uma pergunta que é uma curiosidade sorvete tem gente que vende por quilo tem gente que vende por litro e aí como é que é olha Nito eu vou te dever porque eu não pensei ainda parei para pensar realmente eu não tenho conhecimento se a gente faz eu imagino que vai depender do que está ali na propaganda do próprio sorvete aquela propaganda dele tem que ser real porque o sorvete ele na fabricação vai entoar então por isso que a gente vê lá as embalagens com dois litros só que a gente vê também sorveterias vendendo sorvete aquilo então por isso aí a dúvida eu acho que o controle é por quilo mas realmente eu não tenho como afirmar com certeza são tantos produtos que você saber o detalhe de um a um acaba não conseguindo mas a gente acaba sabendo de vários mas essa aí eu fico te devendo mesmo logo depois saindo daqui o delegado já está pensando para passar a resposta para a gente se não tinha agora vai ter doutor Newton como que é instalou aí a ferição de sorvetes agora doutor Newton é curiosidade e a gente a gente sabe por exemplo e por que o sorvete né porque o sorvete como é uma substância que você pode expandir então você pode colocá-lo em volume sim que diferentemente da água né que um litro de água pesa um quilo um quilo de sorvete pode não ter um litro de sorvete mas você pode ter dois, três porque você tem uma densidade diferente uma densidade diferente então eu levanto isso não para colocá-lo em saia justa não sei mas só como uma forma de alertar o consumidor também que existem maneiras de se adquirir produtos e essa história por exemplo do gelo e nós vimos com muita frequência nos produtos que adquirimos aonde esses produtos congelados eles vêm com uma parte de água e muitas vezes infelizmente tem fornecedores que se aproveitam dessa oportunidade para na verdade vender água né e não vender o produto então se nós pensarmos por exemplo num camarão que custa 100 reais o quilo você compra 900 gramas de camarão ao invés de um quilo e esses 100 gramas serão apenas de água então não é uma coisa justa é por isso que eu chamo atenção é mas é certíssimo é isso mesmo eu queria voltar um pouquinho nas bombas você falou da assinatura digital que ainda está sendo produzida aqui na região a gente já tem algum lugar que tenha eu não sei em Sorocaba porque as 10 primeiras bombas estão chegando em São Paulo agora no estado né então o regulamento do Inmetro estabeleceu a partir de março desse ano só pode ser fabricada aprovado modelo desse novo tipo de bomba então as empresas começaram a aprovar seus modelos né já tem um dois fabricantes que conseguiram aprovar modelo no Inmetro e já estão colocando essas bombas já entraram em fabricação e estão chegando no Brasil todo né e eu tive a notícia recentemente que essa primeira empresa já colocou as primeiras bombas em São Paulo inclusive doou uma bomba para o IPEM então nós estamos com uma bomba dessa no IPEM hoje com a nossa equipe do laboratório testando e tentando fraudar tá então nós temos fraudadores também profissionais no IPEM justamente dentro do conceito de defesa cibernética né você tenta violar para você criar as defesas também de mecanismo como os hackers é os hackers mesmo ela você consegue explicar para a gente como que ela funciona assim de uma forma um pouco simples é bem simplificada tá é a raiz é uma até uma tecnologia inovadora hoje é a bomba mais moderna do mundo é essa do mundo tá nós estamos aí com um fabricante mundial que montou uma equipe toda de desenvolvimento para chegar nessa bomba e ela garante o seguinte porque o grande questão né nesse tipo de fraude é que a medição ela é mecânica e depois é transformada em pulsos eletromagnéticos para poder olhar no mostrador digital entre o núcleo da bomba onde está esse transdutor e esse mostrador digital você coloca o que nós chamamos um corpo estranho um chip né para você alterar essa medida então a assinatura digital vai assinar digitalmente essa medida no transdutor e depois vai verificar a medida que está chegando no painel digital se inseriu qualquer coisa no caminho não importa onde foi vai dar diferença nessas duas assinaturas e aí você identifica que teve uma fraude então essa é a lógica e foi criado até pelo sistema nacional de chave pública toda uma infraestrutura para dar suporte a isso porque pela primeira vez um instrumento vai estar fazendo uma assinatura não é uma pessoa né não é aquele CPF que eu vou lá e gero não agora é o instrumento é a bomba que vai gerar uma assinatura a cada medida de abastecimento sensacional tecnologia né tecnologia ainda bem estamos no século 21 eu falo doutor Nilton o senhor quer acrescentar mais alguma coisa nós já estamos chegando no final estamos infelizmente é pena porque o assunto é muito importante muito importante e aproveito a oportunidade para dizer para o nosso associado que a nossa instituição está sempre ao lado dessas instituições seja o PROCON o IMETRO o IPEM ou qualquer outra que o fiscalize por quê porque nós somos extremamente favoráveis a legalização nós somos extremamente favoráveis que o trabalho dos nossos associados seja desenvolvido sempre dentro da lei não a margem da lei e temos também a convicção pelas parcerias que já instituímos ao longo do tempo e todas essas instituições também estão ao lado dos dos nossos empresários dos nossos associados enfim de todas as pessoas do bem então eu queria na verdade agradecer a sua presença aqui e a oportunidade de nos esclarecer e já deixar um novo convite para que a gente possa num outro momento me ocorre aqui por exemplo nós estamos chegando próximo do dia 15 de setembro que é a data onde nós comemoramos o aniversário da lei que instituiu o código de defesa do consumidor e nós estamos pensando em fazer um evento com o IPEM com o PROCON enfim com as entidades que possam de uma forma direta assessorar os nossos associados para que ele continue prestando e vendendo os melhores serviços os melhores produtos da maneira melhor possível então fica aqui também já o convite e o meu agradecimento em nome da nossa instituição eu agradeço o convite para estar aqui o PROCON hoje do estado de São Paulo é um grande parceiro nosso nós estamos juntos na secretaria de justiça e cidadania inclusive nosso secretário Fábio Prieto falou que até o final do governo ele vai inverter vai ficar secretaria de cidadania e justiça porque ele acredita que o mais importante nesse país hoje é a questão da cidadania até mais importante que a justiça e é nessa promoção da cidadania que aí inclui as empresas também as empresas fazem parte da cidadania e nos orienta o tempo todo que os empresários seja na indústria seja no comércio são agentes de desenvolvimento e tem que ser tratados dessa forma não são inimigos e nós não temos essa visão dentro do IPA nós temos a visão justamente de colaborar com o desenvolvimento econômico na nossa expertise que é a infraestrutura da qualidade mas no final quem vai colocar qualidade no produto é quem fabrica esse produto quem coloca ele para vender são os empresários o que a gente quer é ser o melhor ator coadjuvante possível para possibilitar que os bons empresários brilhem incrível é o desenvolvimento correto da nossa cidade do nosso país com qualidade com controle com adequações isso é importante porque é bom para todo mundo todo mundo vai ficar feliz quem vai produzir quem vai receber e outras vamos dizer assim intervenções e coisas ruins não vão acontecer acho que isso é o mais importante com certeza é um projeto do governo de estado de desenvolvimento dignidade e diálogo então são os 3Ds que a gente está perseguindo o tempo todo perfeito bom então vou encerrando por aqui eu queria falar de multa mas acho que a gente não vai falar disso quem quiser mais informações é só entrar no site do IPEM vou repetir aqui vamos ver se eu falei certo é olha você pode repetir por favor o e-mail do IPEM é só da ouvidoria 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 arroba ipm.sp.gov.br isso ou 0800 130522 é isso exatamente acertei direitinho mais uma vez doutor Newton muito obrigada pela sua participação pela sua expertise trazendo seu olhar técnico legislativo tanto é importante para quem está nos assistindo e ao Marcos muito obrigada mais uma vez pelas informações pela visita que a Sorocaba volte mais vezes para conhecer a nossa cidade que é incrível espero que não tenham muitas ocorrências muito obrigada obrigado pelo convite e desejo sucesso na sua certificadora que você acabou de abrir hoje que dê tudo certo aí você faça bons certificações de produtos me sigam para mais dicas a gente fica por aqui TV Axo lembrando das agendas gente Axo tem reunião de networking tem reunião do CEMEC acompanhe no acso.com.br também nas redes sociais arroba acessorocaba e arroba acessorocaba está tudo lá só se inscrever e participar a gente fica por aqui até o próximo episódio tchau 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 Tchau